Aqui nós estamos em Pauliceia Aqui é mais perto da ponte Panorama Quando vem de jet ski Você passa ali e dá uma volta naquela curva ali Depois dessa curva ali O panorama Nós estamos de férias Nós estamos de férias Fala pessoal, nós estamos de férias Nós vamos andar de jet ski, vamos? Não, não, não Ele não gosta do jet ski, ele não gosta, mas tá bom Aí Nós fez uma permuta ali Nós vamos trocar um rolê do jet ski Por um rolêzinho de lancha Ele alugou o jet ski pro cara andar Aí entrou que nós andarmos com a lancha Então vamos lá Aqui eu acho que é uma draga Né? Uma draga Aqui é um desembarque Aqui a marina daqui é bem fraquinha, entendeu? Lá no É mais legalzinho Aqui é a fraquinha marina É bem fraquinha Mas o rio é muito bonito, né? É como sempre Um marzão de água doce, né? Bem legal, né? Bem legal E é bem fraquinho de movimento aqui Mas tá bom É um 3,5 particular, né? O importante é a molecada estar feliz Taca-lhe pau, Marcó, velho Para de bater aí Para Vamos lá naquele barco lá Olhar aquele barco? Vamos lá? Não Então vamos embora Então vamos embora Boa noite Taca-lhe » Taca-lhe Obrigado.